Vai, vai, vai! Quem não tem dinheiro pra outra história Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí o que? Peraí, peraí, peraí! Não, calma aí, não posso deixar de homenagear, né? Claro, vai! Portioli, eu não gosto de carita Nem de perna fina e bunda seca É o dia do trabalhador E faz 60 anos que esse homem está trabalhando Nessa carreira maravilhosa Eu vim aqui hoje te dar um abraço Te dar um beijo carinhoso por 60 anos de sucesso Com licença Obrigado Era um selinho Agora faz aquilo que você falou que tem vontade de realizar Faz Vou fazer Faz ou não faz É um selinho Eu não sou mais espada mas sou um canivete ainda Agora é o seguinte Carlos E esse cidadão? Pois é, você dá oportunidade para todo mundo Esse aqui quando ele entrou no SBT Quanto tempo você está aqui meu filho? Nove anos parceiro Nove anos Ele era humilde Ele andava aqui na casa Ele andava assim ó Cumprimentando todo mundo Era bem humilde Era bem humilde Agora você vê no Twitter No twist dele Ele falou Eu vou estar Vou estar no Rio de Janeiro Show Vou estar em São Paulo Show Show Está ficando milionário Você ouviu como ele anda agora ou não? Não Eu acho que o pessoal vai pedir dinheiro para ele Ele anda assim ó E olha Olha só ninguém Falando nisso Aproveitando a deixa Eu vou estrear na tua cidade Niterói Dia 2 de maio No mês todinho De maio em Niterói Amanhã Teatro AMF Amanhã vai Niterói Muito bem Todo mundo estava esperando Eu vi a história Da depilação Que todo mundo fala aqui Mas eu já rodei essa história aqui Mas quer ouvir de novo? Eu quero, claro Mulher Mulher é um perigo para a vaidade masculina Parceiro Por quê? Porque por exemplo assim A mulher coloca o homem em situação difícil É mesmo? A mulher A mulher pede coisa absurda para o homem Por exemplo A mulher quando pede um negócio absurdo para o homem O homem é cheio de marra, né? Ele fala para a mulher Não! Já disse que não Quando eu falo não, não e pronto Está acabado Daqui a pouco ele fala Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Só Só para se livrar da buzina Que a mulher fica insistindo, insistindo Falou não no começo Tem que manter o não até o final Seja forte Eu também não sabia falar não até o final Olha o que aconteceu comigo Por não saber falar não até o final Quero só ver Né? Teve um dia que não tinha show para fazer Né? Raro, né? Raro Sexta-feira santa Sexta-feira santa Aí eu estava deitado vendo futebol Só queria ver o futebol e relaxar Não queria mais nada, né? Como que é a postura? Assim, eu estava assim Bem deitado, bem encostado com o travesseiro aqui Assim, é Aí eu estava lá O homem quando fica em casa Fica, né? É assim Usa o mesmo short, já reparou? O homem tem 30 shorts Mas ele usa o mesmo todo Aquele que tem aquelas três listas do lado Sim, sim A lista do meio Rasga, parece Aquele desbeiçado Fica feio pra caramba E eu não uso cueca Porque eu tenho Eu tenho circulação ruim no corpo E o short sempre alarguia E a cueca fica apertando ali Então eu corto Pra poder não ficar apertando, né? Os baguinhos Aí eu estou lá Estou lá Estou deitado Estou deitado vendo televisão Só queria ver o jogo e relaxar, Celso Queria fazer mais nada, Casalberto Entendi Negra Juju do meu lado Eu não estava dando confiança pra ela, não Que eu só queria ver o jogo Daqui a pouco ela chegou pra mim E falou assim Paulinho Gogó É... Você está fazendo alguma coisa? Você está muito ocupado? Eu não respondi Porque eu já sabia que vinha, né? Alguma coisa, né? Que podia me prejudicar Daqui a pouco Ela foi Começou a brincar com as minhas partes Não Parte de baixo Eu deixei Eu deixei Porque se não deixar a mulher Ficar com raiva Se não deixar a mulher Ficar com raiva Deixou eu brincar a vida inteira Por que que não vai deixar mais? Entendeu? Eu deixei Aquela brincadeira De ver pra que lado cai Tem graça nenhuma essa brincadeira Tem graça nenhuma Brincar só pra esquerda É Aí Aí eu deixei ela brincar Ela segurou na fimose Aí chegou pra mim Chegou pra mim E falou assim E a mão de nojo? Ela chegou assim A mão de nojo Ela chegou assim Falou assim Paulinho Gogó Esquerda ou direita? Eu falei Esquerda Ela largou Direita Ganhei Ganhei O que que ganha? O que que ganha com a brincadeira dessa? Mas aí pra evitar problema Eu deixei ela brincar Ela continuou brincando Daqui a pouco Ela foi Começou a brincar Com as minhas bolinhas Eu deixei Se não deixar a mulher Ficar chateada Ó Pensa atenção Tua mulher te conheceu Fazendo uma coisa Você tem que morrer Fazendo aquilo Porque se tu mudar Você tá lascado Se tu mudar Você tá lenhado Aí eu deixei ela brincar Ela foi Ficou brincando Não dei confiança pra ela não Aí daqui a pouco Ela chegou E falou assim Paulinho Gogó Paulinho Gogó Você não acha Que você tá com essas bolinhas Muito cabeludas Não Aí eu falei Eu falei Nega Eu falei Pra ela Eu falei Nega Não faz isso não Eu expliquei Isso é da natureza Da pessoa Do ser humano O ser humano Nasce pra ter cabelo Onde não pega sol Eu falei Aí ela falou assim Aí ela falou assim Não É porque hoje tá moderno Tem um homem metrô sexual Que se cuida Faz as unhas Pinta as sobrancelhas Eu fingi que nem ouvi Aí ela chegou pra mim E falou assim É A gente podia fazer um depilamento Nessa arbolinha Falei Nega Olha só Presta atenção Eu não vou fazer isso Isso deve doer uma barbaridade Eu não sou doido Meus amigos vão saber disso Vão pensar o que de mim Vai fazer um telecurso Pra ocupar Essa cabeça vazia Fico o dia inteiro Dentro de casa Coçando as entre folhas Quando eu chego Fica tendo essas ideias malucas Não vou deixar Sabe quando eu falo não É não E pronto Tá acabado Assunto encerrado E aí A mulher quando quer o negócio É A mulher argumenteia Até conseguir Eu topei fazer o depilamento Você topou Não devia ter topado Mas topei Você é louco Topei Eu falei Nega Eu quero depilar Ela falou Tira a roupa Fica pelado Que eu vou na cozinha Preparar os equipamentos Falei Que equipamento Ela falou Confia em mim Eu confiei Não devia Mas confiei Minha mulher Eu confiei Tirei a roupa Fiquei peladinha Ela foi na cozinha Cinco minutos depois Escutei o barulho do micro-ônibus Apitando na cozinha Aí ela vem com um pote De cera quente Desse tamanho Uma esprátula E um práticozinho Transparente Ela chegou pra mim Já tava peladinha Prontinho pra bife Aí chegou pra mim Falou Fica na posição De frango assado Que é pra liberar A zona de uma grilhão Ela falou pra mim Eu obedeci Porque eu não pensava Em outra coisa Tudo que ela mandava fazer Eu obedeci Eu só pensava No que ela ia fazer Com as bolinhas carecas Fiquei que nem o caranguejo Com as perninhas pra cima Ela pegou as pratas Eu tava longe Ela pegou as pratas Foi no pote de cera quente Tá doendo em mim Ó a mira E com a habilidade De um pedreiro de obra Foi de baixo pra cima E rebocou Fala Ó Vou parar o negócio Pegou na costura Não tem a costura? Não tem? Não tem a costura? Não tem? Não tem a salda elétrica? A salda elétrica Aí eu senti o golpe Eu senti o golpe Eu senti o golpe O tempo tava frio A cera tava quente Chega e fiquei toda Arregoiadinha Só imaginando O que ela ia fazer Tava a bolinha careca Ela pegou as pratas E começou a abanar Pra secar a cera E eu longe Parceiro Eu longe Ela foi abanando Tirou o que tava escorrendo Pro pé da ruela Ali E abanou mais rápido Ó o papelzinho Ela caiu aqui Ela foi abanando Antes de acabar de secar Ela pegou o prático Envelopou o saco Todinha ali Fez o acabamento Em volta Com as práticas E abanou mais rápido Pra acabar de secar Pra ver se tava durinho Eu dei uns petelecos Toque Sem me avisar Sem me preparar Ela puxou De uma vezada só Uó Irmão Senti Eu senti Eu dei quatro Calembota No avapo Vapo Já caí em pézinho Tendo convulsão E olhei pro prático Pra ver se o couro Do meu saco Não tava agarrado mesmo Aqui ela pegou o prático Falou Nossa amor Que maravilha Saiu quase tudo Vamos ter que fazer De novo De novo Você não coloca a mão No meu saco Nunca mais Desgraçado Saí correndo pela casa Segurando o saco Com as duas mãos Ela correndo atrás de mim Eu senti o coração Bater nos ovos Aquilo Ela correndo atrás de mim A gente morava na cotonete Pequenininha Ela não conseguia me pegar De jeito nenhum Entrei no banheiro Traquei a porta Ela ficou batendo na porta Paulinho Agora abre a porta Vamos fazer de novo Pra ficar lisinho Vai ficar feio Esse negócio Cheio de tufo A voz A voz da nega Juju pra mim Naquele momento Era como se fosse A voz do goleiro Bruno do Flamengo Eu abri o chuveiro Correndo Em 38 anos de vida Foi a primeira vez Que antes de molhar a cabeça Eu molhei os ovos A água bateu A água bateu A água bateu Relaxou A água tava geladinha Mas o homem Quando tá passando Por dificuldade Não consegue Ransocinar direito Já tinha resolvido o problema Com a água gelada Mas mesmo assim Apavorado Abri meu armário Do banheiro E peguei meu gel Pós-barba de menta E derramei Aquilo fez Tuf Subiu aquele Gogumelo Parecia bomba De heroxina Ó Vou falar uma coisa Pra você Eu tenho certeza Que até meus Bichos tatarinetos Vai nascer Sem cabelo Nos raros Porque a mulher Coloca o homem Em situação difícil Muito bom E tu já depilou o saco Alguma vez? Eu tava com a ideia Mas acabei de mudar Tchau Muito obrigado Obrigado Vamos lá Vamos lá De boa pra você Tô saltando fora Tô saltando fora Quem não tem dinheiro Conta a história Tchau